A banda Porto dos Anjos foi a atração da edição de maio do Pratas da Casa Acústico. O evento foi realizado no Espaço Cultural Wilson Davis. O projeto Pratas da Casa ocorre toda segunda quarta-feira do mês e é uma parceria entre Rede de Áudio e Comunicação, Rádios Light FM e Sorriso FM e Sesc Lajado, com apoio da Emi Sommer, Mazap, Jornal e TV Informativo.